O senador Confúcio Moura, vice-presidente nacional do MDB, esteve em rolê de Moura para um encontro regional do partido. Na ocasião, servidores públicos municipais da educação marcaram presença no evento e fizeram algumas reivindicações ao senador quanto à insatisfação deste impasse que acontece quanto ao piso salarial junto ao executivo municipal. Cristiane Ortega é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da região da Zona da Mata. E o que de fato aconteceu naquela ocasião? Então, o município todo, a região vem acompanhando essa celeuma instalada pelas ações do município em relação a direitos, negando direitos dos professores da rede pública municipal de Rolim de Moura. Essa situação já vem se estendendo há quase três semanas. Na verdade, o município deixa de cumprir o piso, deixa de cumprir a lei federal nº 1738 desde janeiro, porque o município já devia estar pagando o novo piso salarial do Mestre Seto desde janeiro. Então, os professores têm se manifestado em redes sociais pelos seus direitos. E na sexta-feira não foi diferente. A categoria entendeu por bem aproveitar o momento ali de um encontro regional, organizado pela sigla, pelo MDB, no momento ali de manifestação não era nada específico em relação à sigla, pelo contrário, uma sigla, o Movimento Democrático Brasileiro, o próprio nome da sigla já diz, mas as ações ali de manifestação, Almir, foram contra as atitudes do atual gestor, indo aí à justiça, na calada da noite, meia-noite e 17, protocolar, para retirar direitos dos professores. Então, naquele evento, nós fomos recepcionados pelos políticos da região e até de nível federal, que estavam como, por exemplo, o doutor Confúcio. O doutor Confúcio muito solícito, sempre muito educado, ouviu as demandas da categoria e o doutor Confúcio é senador da República. Então, ele tem condições de fazer um trabalho no Congresso, ele tem um trânsito ali e ele também é conhecido pelas ações dele em prol do desenvolvimento da educação. Então, nesse sentido, nós conversamos com o doutor, buscando um apoio para que ele levante essa bandeira, a nível de União, a nível de Congresso. Então, Almir, é no sábado pela manhã, ele também nos recebeu, conversamos mais tranquilamente na Câmara de Vereadores e o nosso intento é esse, nós levamos para ele a ideia de que ele passe a intermediar essa questão de forma a resolver definitivamente, e aí não só para os professores de Rolim, mas também para os profissionais magistérios do país como um todo. Porque os municípios que estão aí negando o direito dos professores, eles estão se pautando na ausência de uma norma. Essa norma, ela pode ser elaborada, ela pode ser editada através de medida provisória, enfim. Tem vários mecanismos aí que combateria esse posicionamento dos gestores que têm negado, e usado como artifício para negar o direito dos professores, né? E aqui do CISESMAT, Almir Sates com imagens de John Fujoca para o jornalismo da SIC TV.